Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí. Eu sou o Bruno Mazone, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, que hoje fala sobre um ativo que eu tenho para minha carteira previdenciária, não muito bem que isto, bem verdade, ultimamente pelo mercado, que é a B3. Eu vou falar sobre fluxo de investimento na B3. Vou falar também sobre valuation, vou falar do momento de preço da B3, que na minha opinião é muito interessante. Então esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo mais curto, bem direto ao ponto, quer dizer o seguinte, Brunão está interessado em lançar puts, em comprar B3, hoje mesmo, dia 27, muito provavelmente belisco um pouquinho de ações, porque o preço agora está importando de fato na B3 com a queda consecutiva das últimas semanas. Mas eu vou trazer um panorama também macro aqui, olhando para a curva de juros, juros real, novo ciclo de alta da Selic, valuation da B3 e aí sim, no final a gente vai falar sobre análise técnica clássica ali para vocês. No mais, pessoal, discreta na tela, eu sou o Bruno Amazonas, seja muito bem-vindo, como eu já falei para vocês, se de repente gosta bastante aqui de ações e da própria B3, já deixa o seu like, considere se inscrever no canal, vídeos diários, eu que sou analista futurológico aqui em CNPI. Vamos lá, o começo do vídeo, pessoal, eu vou focar bastante nesse novo ciclo de alta da Selic, para quem não está sabendo, então o BC ergueu o juros em 0,25, agora em setembro e contratou altas até a próxima reunião, pelo menos. O que o mercado não sabe e há uma incerteza muito grande é o tamanho da alta. Então quem apanha aqui é a bolsa, quem se valoriza, vamos dizer assim, são os bancos que estruturam dívida privada, que vão ver lá o CDB, a sua LCA, LCI, terem melhor rendimento, IPCA+, Tesouro, vai ter que aceitar subjuros para se financiar, não tem jeito. Então a gente entra num bimestre, vamos assim dizer, de setembro a novembro, até a próxima reunião do BC, do rentismo clássico e a bolsa vai tentar sobreviver pelas commodities, vai tentar sobreviver quando tivermos a temporada corporativa, saindo os resultados do terceiro trimestre, bolsa sobreviver de PIB e não de juros, bolsa é juros, mas para você investir em bolsa hoje, você tem que acreditar que os preços vão acabar refletindo os resultados, ou seja, o PIB, e não a projeção de resultados futuros que está sendo mitigado nesse momento, ou diminuído, porque o juros Selic, a taxa Selic vai subir, está subindo já, voltou a subir de 10,50 para 10,75. Isto posto, pessoal, todo mundo no mesmo cenário, em que olha, vai ser difícil bater o CDI, o dólar vai ser difícil bater o CDI, bolsa vai ser difícil bater o CDI, nesses dois, três próximos meses, até a próxima reunião pelo menos, tudo mais constante, hoje saiu o desemprego mínima dos últimos 10 anos, ou da coleta histórica que nós temos recente, a famosa PNAD, isso colocado em jogo, pessoal, a B3 é patinho feio, e ela cede, cai, cai feio, mesmo as commodities dando o ar da graça, China com o pacote fiscal recente, eu fiz vários vídeos sobre isso, a B3, nossa bolsa, B3, S3, não é, não foi uma semana interessante, hoje, sexta está subindo aí, 0.70, 0.80, mas eu vou mostrar para vocês no gráfico, queda forte, e até por isso que eu tenho interesse. Bom, chamou atenção, soou um alarme aqui na minha plataforma, no TradingView, vamos lá, vale a pena então, além do aporte a mercado, beliscar ali uma ordem limitada, fazer um lançamento de put, na minha opinião sim, eu vou falar os preços específicos para vocês. No valuation, no quantitativo, o que nós temos aqui? Gráfico do scanner da bolsa, vou deixar aqui o QR Code dele, tá? Nós temos a B3 em azul, preço das ações, e a escadinha, lucro por ação, LPA. A gente percebeu que em 2024 há a possibilidade, não é um sinal, tá? Mas há a possibilidade, até pela estabilização da Selic, agora ela voltou a subir, né? Há a possibilidade, né? De nós termos um estancamento da queda do lucro por ação, uma lateralização. Pessoal, temos um novo ciclo de alta da Selic, então a probabilidade desse gráfico é voltarmos, não no terceiro TRI, que não vai conseguir capturar isso, mas provavelmente quarto TRI, primeiro TRI do ano que vem, se a Selic continuar a subir, a gente deve voltar a ver o lucro por ação cair. E aí a B3, por recompra de ação, por dividendos, por um valor intrínseco ali de um monopólio hoje, né? Até ano que vem, pelo menos, há um monopólio técnico ali, né? Um player relevante, tecnicamente, nós devemos ver a B3 continuar essa lateralização. Os preços não cedem porque tem maneiras aí da empresa beneficiar o acionista de longo prazo, acionista minoritário, recomprando, bonificando, pagando dividendos, tá? Beleza. Agora, vamos lá. E se esse ciclo da Selic for curto, tá? Se é ali de mais um aumento de 0,50 e de repente a gente já, no segundo trimestre do ano que vem, março, abril, maio, experimentar não só a estabilização dos juros, mas talvez o corte dos juros porque a atividade econômica começa a dar uma estressada, tá? A B3 vai receber fluxo, o lucro projetado no futuro vai ser maior, tá? E aí o mercado vai achar esse fundo, finalmente, na B3. Bom, essa é uma tese otimista de quem tem as ações. Beleza, não vou entrar aqui nos fundamentos, na data base, na gestão de dados que está crescendo bastante, né? Principalmente na repercussão em relação à sua receita operacional líquida geral, né? Não vou entrar na parte de fundamentos nesse vídeo. Eu vou entrar no valuation. Do lucro por ação, a gente vai agora para o preço lucro, tá? Gráfico aqui embaixo em vermelhinho. Aqui no screen da Bolsa, de 2020 para cá, a mínima do preço lucro foi ali em dezembro de 2021, PEC dos Precatórios, 11,3 vezes, tá? Depois a gente revisitou em julho, PEC Kamikaze das eleições, 11,43. Então, 11,5 para baixo é o desconto máximo, tá? A gente não chegou a revisitar os 11, tá? Ao longo de 2024, tá? Nem em 2023. Somente em 2021 e 2022. Hoje, pessoal, estamos com a queda atual em 14,40. 14,40. Vamos supor que ela valesse 10 vezes lucro. Onde o preço iria, tá? Vamos lá fazer essa continha aqui no screen da Bolsa. Se a B3, porventura, negociar 10 vezes lucro, tá? Considerando um congelamento dos resultados, né? Quando sair o próximo resultado, vai ser recalculado. Porque aqui é em cima do carrego trimestral. R$7,50 seria o preço. Então, se a B3 negociasse a 10 vezes lucro, R$7,50 seria o preço. Se vocês quiserem ter acesso ao gráfico, que a Arcuri está embaixo aqui com desconto já da plataforma do scanner da Bolsa. Pessoal, ela já negociou a 10 vezes lucro somente em 2016, tá? Em um rápido momento entre 2016 e 2017, tá? A proximidade aqui, não muito, né? R$10,80 é o preço atual, R$7,50, R$10 vezes lucro. Então, o que eu quero colocar para vocês, pessoal? Eu vou dar dois cenários de preço para a B3, tá? Os dois ótimos para quem investe para longo prazo. Mas se você quer ali o olho do mosquito, talvez você tenha que escolher um e não o outro. Ou se você tiver um dinheiro curto, né? Não tiver duas tranches para fazer, né? Dois aportes para fazer. Talvez você tenha que escolher um em detrimento do outro. Os dividendos, e a telinha mostra para vocês aí, voltaram a subir de maneira tímida. Acabou os dividendos para esse ano. Só se tiver um extraordinário. Mas ano passado ela pagou R$0,35. Esse ano aqui, 2024, R$0,37. Líquido. Maravilha, né? Então, o preço teto atual está por volta ali dos R$6,13. 10 vezes lucro, R$7,50. Preço teto R$6,13. Mas aqui é o truco, pessoal. Porque eu acredito que a B3, já em 2025, pode chegar aos seus 4% de yield. Talvez até um pouquinho mais de yield. Com, em algum momento de 2025, o reinício de corte de juros. O Brasil não vai aguentar por muito tempo. Seja para pagamento de dívida, seja para economia, esses juros de R$10,70 e tantos. Ou um juro real acima de 6%. Acho que a gente tende a voltar a ter um juro real para 2025 já. Entre 5% e 6%. Não entre 7% e 8%. Que é o que a gente está projetando agora. Então, existe um corte aí, pelo menos por mim, programado para 2025. E aí, vamos ter a B3 voltando a pagar R$0,40, R$0,44, indo lá para os seus 4%, 4,5%. É possível. Então, eu traria aqui o preço teto nos R$8,27, que é um dividend yield aproximado de 4,6%, como sendo mais interessante. Bom, feito isso, pessoal, caímos para a parte técnica da coisa, mais de fluxo aqui. Nós não tivemos, em nenhum momento, esse ano aqui, um grande, grandissíssimo fluxo. Não tivemos. O que eu quero dar atenção para vocês, nesse gráfico do Jumba. Então, créditos aqui. O que eu quero coxar na telinha, também cupom, a parceraço Jumba aqui do canal, pessoal. A plataforma que traz esse gráfico bonitão, onde o que mais me importa, o contexto é 2024, janeiro para cá, o que mais me importa é o verde, que é o fluxo estrangeiro para a bolsa. Bolsa à vista, ações. Não estou falando de contratos futuros aqui, derivativos. Então, nós conseguimos perceber que o verde, de janeiro até junho, pessoal, foi de saída. Fluxo de saída de capital. A queda, 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 queda. De repente, em junho, opa, estabilização. E a partir de julho, opa, revertemos. Revertemos e é consistente essa reversão. Estamos lá tendo compras dos gringos. Isso é importante. Isso é importante. Porque se você considerar que o nosso institucional é o famoso pé trocado, pessoal, esse gráfico está maravilhoso. Por quê? O institucional é o laranjinho aqui, o bege. E ele está, desde junho, sendo a contraparte. Vendendo o bolso. O institucional vendendo e o gringo comprando. E agora, nós estamos em setembro ou outubro, próximos de um cruzamento. Será que o institucional e o gringo vão comprar? Ou o gringo vai continuar comprando, o institucional vendendo e eles vão se cruzar? Ou o institucional e o gringo vão vender? Então, é uma parte... Nós estamos no ciclo de selir juros, com uma incerteza grande, mas no fluxo, pessoal, podemos ter agora, nesse quarto trilho de 2024, uma decisão muito importante. Se a bolsa retoma a máxima histórica, com certeza o institucional para de vender, não compra, mas para de vender, e o gringo continua comprando. Pode ser uma combinação. Se o gringo e o institucional comprar, é bom. Você pegou ali a mínima, ou em algum momento, no mês de setembro da bolsa. E a gente vai voltar a fazer máxima histórica. Mas esse gráfico aqui, pessoal, esse tipo de fluxo, chegando no final do ano, que é o dezembrão, para bater meta e tal, é importante. Monitorar outubro, então, vai ser um mês chave, para ver se o institucional para de vender e compra, ou só para de vender, se acelera a venda, e se o gringo continua comprando. E quem vai fazer a bolsa subir? O pessoal está com toda a pinta, que é o gringo, não é institucional. Se o institucional virar, show de bola. A pessoa física, que é o vermelhinho aqui, parou de comprar, ainda está comprador, mas sem grande protagonismo. Acho que o grande protagonista vai ser o institucional nacional, se ele vai virar a mão, se ele vai continuar vendendo, ou se ele vai virar para a compra, ou simplesmente parar de ser vendedor, ficar a ver navios. A plataforma aqui, é a plataforma do Jumba, pessoal, super tranquilo de chegar a esse gráfico. Link, o QR Code, que eu mostrei para vocês, ponham o cupom lá, Clube dos Dividendos, vocês recebem um desconto. A plataforma é muito completa, focada em opções, mas também tem BTC e fluxo de estrangeiro. Bom, tudo isso, para chegar no gráfico da B3, pessoal, e dizer para vocês, duas coisas importantes. Então, quem tem um aporte só, para esse mês, ou para esse trimestre, para esse semestre, esse fim de ano, R$10,66, é o preço mais importante. Para quem tem a possibilidade de dois aportes, e a crença, que a B3 vai valer um dígito, vai ter as ações com um dígito, é a minha crença, mas está difícil disso acontecer, R$9,64, R$9,57. O que eu fiz, e deu muito certo, foi vender call, nos R$12,85, R$12,78. Mas agora, pessoal, é o oposto. Então, os R$10,66, ou dos R$11,7 para baixo, eu já tenho interesse, e lançar a put. A diferença é, como eu tenho a possibilidade, de fazer dois aportes, ou dois lançamentos, por exemplo, é que esse lançamento, dos R$10,66, ou dessa faixa de preço atual, desse mês, fim de setembro para outubro, ele vai ter um vencimento, mais para novembro, vou pular outubro, talvez novembro, dezembro, talvez até dezembro. Por quê? Porque a essa faixa de preço, a 14 vezes lucro, 15 vezes lucro, não necessariamente eu quero ser exercido. Então, é um lançamento mais especulativo para o prêmio, e não para ser exercido. Agora, se de repente cair para os R$9,57, R$9,64, eu quero ser exercido. Então, eu lanço os R$10,66, com vencimento mais longo, para ganhar prêmio mais gordo. Só que eu também lanço para os R$9,70, R$9,64, já cadastro ordens para lançamento de put, com prêmios entre R$0,27 e R$0,37, que é mais ou menos o que a B3 entrega, R$0,37 é R$0,41, é mais ou menos o que ela entrega. Já lanço, já deixo lá na plataforma, e se tiver um prêmio legal, já lanço agora. Não tem problema nenhum, vou lançando, porque me interessa, aí sim, ser exercido, e os vencimentos do R$9,57 e R$9,64, para o mês seguinte. Então, para os strikes que eu quero ser executado, vencimento curto. Para os strikes que eu não faço muita questão, vencimento mais longo, porque eu tenho mais jogo. Dá para eu ganhar, recomprar a put, ganhar a diferença ali, e bater o CDI com esses prêmios, e diminuir meu médio na posição das ações. Beleza, pessoal? Essa é a minha estratégia da B3. Eu considero que tem essas duas grandes oportunidades, tanto nos R$10,60, para ela mirar e subir até os R$15, quanto nos R$9,60, para ela subir também aos R$15, e eu posso fazer isso via ordens limitadas, aportes, etc., ou vendendo opções. E para vender opções, finalizo o vídeo aqui, estamos com 14 minutos, vou fazer o Merchan, que é gratuito, mando um e-mail para vocês, quem quiser, do nosso PDF de opções. Tem um vídeo que eu não postei ainda no canal, é um tutorial de venda de opções. Então, você que é chegado em opções, quer aprender free a vender opções, eu acho que esse PDF de 16 páginas ajuda a começar. Eu vou incluir também no Macro Trader, no nosso treinamento oficial aqui do Clube dos Dividendos, para a Black Friday, conteúdo de opções. Vocês não vão ficar órfãos de conteúdo de opções, principalmente quem patrocina o canal aqui via o curso. Eu vou entregar para vocês uma atualização bem robusta, agora entre outubro e novembro, para fazer o lançamento na Black Friday de venda para vocês. Então, sim, vou entregar conteúdo de opções para vocês, pessoal, que está faltando. Porque eu não entreguei ainda, porque esse ano eu estava aprendendo, estava vendendo opções. Vivenciei tanto na Natura, quanto na Cozã, na Betres, na Fleury, na Itaúsa, e na Ambev. Seis empresas eu fiz venda de opções, então agora eu me sinto confortável, em incluir esse assunto no Macro Trader. Eu aprendi opções com o Jimmy. Então, agora vocês vão ter, quem quiser patrocinar, já fica atento. O link eu sempre deixo na descrição do Macro Trader, porque ele vai ficar mais caro. Todo ano ele fica um pouquinho mais caro, porque eu incluo atualização, conhecimentos novos. Esse ano aqui vai ser especificamente opções. E com a minha experiência. Para vocês terem a noção clara, pelo menos eu espero, do que eu vivi, quais foram as rentabilidades, etc. Que eu acho bem legal. Estou gostando bastante, pelo menos. E só ação vovô, né? Falei para vocês aí, as ações que eu mexi. Talvez Natura e Cozã sejam as mais apimentadas aí. Bom, feito isso, pessoal. Quer receber esse PDF? clube.dividendos.com Então, vou deixar. Comente aí se você ficou até o final. Você vai saber o e-mail. É clube.dividendos, no plural, arroba de e-mail.com. Certo? Me adicionem como amigo aí, porque eu vou mandar a mão para vocês, esse e-mail, para não cair no spam. Tá? clube.dividendos.com vocês podem colocar aí, se querem só opções, coloquem lá o título, opções. Se querem opções e o cupom do curso, coloquem opções e cupom. Eu mando para vocês o combo. Beleza? Feito isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tela final na tela aí. Vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau.